E agora, pessoal, nós vamos chamar ao palco, como prometido para vocês, um grande, mas um grande exemplo de superação, que hoje representa o Brasil levando música com sua paixão e inspirando milhares de pessoas através do mundo. O pianista e maestro brasileiro João Carlos Martins. Como era bom o tempo em que as minhas mãos deslizavam no piano, sempre à procura do perfeccionismo, nas obras de Bach, procurando mesclar a minha individualidade com a personalidade do maior compositor de todos os tempos. Como era bom entrar nos palcos, como eu sempre dizia ser, um touro na arena que jamais perderia a luta. O destino, desde a minha juventude, impôs barreiras que eu tive que ultrapassar. Não foram poucas. Acidentes inesperados que resultaram em cirurgias desde as mãos, os braços, até o cérebro. Uma nova vida se iniciava há dez anos. E na regência, pude continuar na música, sempre à procura da excelência musical. Vila Lobos escreveu Não é o público inculto que vai julgar as artes, mas sim, são as artes que mostram a cultura de um povo. Esta frase me inspirou tanto que humildemente resolvi assumir esta bandeira da relação da música com a responsabilidade social. Hoje, 6.700 crianças fazem parte do projeto da Fundação Bachiana com o SES. Novos talentos são descobertos e vidas são transformadas. Desenvolvido Desenvolvido De comunidade A música venceu O dom é luz que vem de Deus Este reconhecimento Este reconhecimento no exterior e no Brasil me inspirou a conseguir nem que fosse por algum tempo a voltar a tocar profissionalmente. Foram muitas as adversidades, mas o sonho continuou. Com ou sem limitações, trilhei meu caminho através da música. E ao apagar das luzes poderei dizer Eu sei que eu fui um artista. E aí E aí Amém. 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 Muito obrigado, é uma honra estar aqui nesse evento da LinkedIn. É onde, no mundo inteiro, essa empresa tem ajudado na comunicação e, ao mesmo tempo, preocupada com responsabilidade social e sustentabilidade. Eu não sou um palestrante, eu simplesmente conto a minha trajetória. Eu digo que a minha vida começou em 1898, quando meu pai nasceu. Ele gostaria de ser pianista aos 10 anos, mas trabalho escravo no começo do século passado, na pequena cidade de Braga, ao norte de Portugal, no caminho para a Gráfica, ele parava de ete de uma janela onde ele via uma aula de piano. Até que, um dia, a professora falou, se você quiser, eu lhe ensino a tocar piano, e ele ficou eufórico. Só que, três dias antes da primeira aula, ao colocar a mão na gráfica, a gráfica decepou essa parte da mão dele, e o sonho dele morreu ali. Quarenta anos depois, em 1948, com oito anos, eu iniciava meus estudos de piano e parecia que eu levava jeito. em 2018, ganhei um concurso nacional de piano, tocando obras de Johann Sebastian Bach aos oito anos de idade. Aos 13, iniciava minha carreira nacional. Aos 18, minha carreira internacional parecia a vida dos sonhos, tocando com as principais orquestras do mundo e levando o nome do Brasil a todos os continentes. Até que, aos 26 anos, minha primeira adversidade. Morava em Nova York, no intervalo de uma turnê, olho o Central Park e vejo pessoas jogando futebol. Pela minha paixão pelo futebol, desço correndo e, qual surpresa? Brasileiros. Mais, brasileiros do time de futebol para o qual eu torcia, que estava disputando o torneio de Nova York. Quando eu falo o nome do time, só eu levanto a mão. Portuguesa de desportos. Aí, eu pego, falo para o técnico se eu podia treinar. Junto, num dos treinos, numa queda, uma pedra, rompeu meu nervo lunar. Em outras palavras, meu sonho é morrer ali. Mas continuei tocando com dedeiras de aço depois de uma operação realizada em Nova York. E foi uma solução paliativa. e até que quantos conceitos eu dava e ficava com sangue nas teclas. Mas até que eu dei um resultado no Lincoln Center de Nova York e, no dia seguinte, eu leia a crítica do New York Times, que era negativa. Eu digo para mim mesmo, está na hora de parar. Paro, telefono para o meu empresário para cancelar tudo, venho para o Brasil, no Brasil começo a estudar numa faculdade, nem podia ouvir falar de música. Mas logo depois eu encontro o nosso ex-campeão mundial de boxe, o Eder Jofre. E falo para ele, você precisa recuperar o título mundial para o Brasil. Ele falou, já estou com 37 anos. Eu falei, mas se você quiser, eu serei seu empresário. Para fazer uma história longa, curta, um ano e meio depois, ele recuperava o título mundial para o Brasil e um ex-pianista era o seu empresário. Quando eu vejo o juiz levantar a mão dele, eu digo para mim mesmo, eu sou um covarde, esse homem recuperou o título mundial para o Brasil e eu não tentei o piano novamente. Compro um piano, começo a estudar sem usar muito um dos dedos, mas depois de algum tempo telefono já para o meu empresário em Nova York e digo, marque o Carnegie Hall que eu estou de volta. Ele falou, não se esqueça que são 2.800 lugares e o público já se esqueceu de você. Eu falo, marque, eu chego três dias antes em Nova York, no dia do concerto eu não gosto de limusines, eu tomo um táxi, o táxi em direção ao Carnegie Hall. Quando chega perto eu vejo o movimento, eu pergunto para o taxista, o que aconteceu? Ele era latino. Ele falou, não sei qual é o raio do pianista que está tocando hoje, mas parou o trânsito. Eu falei, meu Deus, sou eu, sou eu. 2.800 pessoas na plateia e o que nunca fazem, tiveram que colocar 300 cadeiras no palco e foi a noite da minha vida, oito minutos, durante oito minutos seu público de pé aplaudindo e no dia seguinte uma das maiores gravadoras do mundo me convida para gravar a obra completa de Johan Sebastian Bach. Parecia a vida dos sonhos, gravando em Los Angeles, viajando novamente pelo mundo, mas após sete anos, pela mudança de posição, fiquei com LER, lesão por esforços repetitivos. Pela segunda vez tenho que me afastar da música, um período conturbado, um crítico escreve que como pianista não tinha interesse, no dia seguinte abro o mesmo jornal, vejo uma crônica bárbara do meu pai com 95 anos me defendendo, vou na casa dele e digo, vou conseguir voltar. Realmente com operações e cirurgias consigo voltar, volto para acabar a gravação completa de Johan Sebastian Bach, volto para tocar pelo mundo, mas saindo de um teatro na Bulgária, sou assaltado, uma lesão cerebral, oito meses no Jackson Memorial Hospital, com todo o lado direito comprometido, onde tenho o maior centro de reprogramação cerebral, onde foi agora a nossa atleta Laís para o Miami Project para curar paralisia. Mas, depois de cinco dias, já chamo meus amigos para verem o progresso, quando toco já umas cinco notas por segundo, quando olho eles estavam com lágrima nos olhos. Mas um ano depois, lá estava eu fazendo 21 notas novamente por segundo, volto ao Carnegie Hall, a vida dos sonhos, acaba a gravação completa, mas veio um momento mais difícil da minha vida, eu podia tocar, dormir, cada palavra que eu falava tinha espasmos e dores violentas. Até que os dois médicos do Superman, do Christopher Reeve, eles chegam e falam, o que aconteceu com você, depois de muitos exames, é que as células mortas nunca mais voltam, as que ajudaram o teu lado direito, estavam conectadas ao hemisfério da fala. E eu, única solução, cortar o nervo, perder a mão direita e mais ganhar qualidade de vida. Eu não podia conversar com uma pessoa há mais de dois minutos. Resisto durante dois anos, mas 15 minutos antes de entrar para um concerto em Londres, telefono para os médicos e digo, é o último concerto da minha vida, não aguento mais a dor. Essa noite, depois do concerto amanhã, eu tomo o avião, vou para Nova Iorque para fazer a operação, perder o nervo, mas ganhar qualidade de vida. Um dos maiores concertos da minha vida, no dia seguinte, tomo o avião, chego em Nova Iorque, faço a operação, perco a mão direita e foi aí que minha mulher falou, e agora? Aí, agora, durante três anos, fiz uma carreira com a mão esquerda. Só que, depois de três anos, perdi também a mão esquerda com um tumor. Foi quando, aos 64 anos, como vocês viram, que eu recomeço a vida como maestro para fazer uma história longa, curta. Em quase 12 anos, são mais de 1.400 concertos, atingindo mais de 13 milhões de pessoas, não só nos principais teatros brasileiros, alguns dos principais teatros do mundo, mas nas periferias das periferias, na FEBEM, em presídios, e trazendo, hoje, quase 10 mil crianças para esse universo fantástico da música clássica. Mas, a vida não é só tragédia. Eu conto, rapidamente, cinco casinhos que aconteceram na minha vida. Quando eu tinha 18 anos, tive a minha primeira namorada para chegar no Guarujá. E, nos anos 50, para chegar no Guarujá, carros e pedestres somente de balsa. Eu não tinha carro, digo para ela, me aguarde do outro lado da balsa, que eu cheguei aí pontualmente às 11 horas. Tomo ônibus, desço na ponta da praia, eram 10 para as 11, saio correndo enlouquecidamente pelo deck, falo, não vou perder essa balsa, visualmente, eu via só uma distância pequena, chego perto do maior salto do mundo, alcanço a balsa, derrubo para dentro da balsa três velhinhas. Aí, um cara fala, você está louco? Falei, como? Não está vendo? Essa balsa está chegando. E ninguém entendeu um louco correr para uma balsa que chegava. E eu passava a minha adolescência no Palácio Episcopal de Botucatu. meu padrinho era o arcebispo de Botucatu. O carnaval eu passava lá, não era um retiro. Os hóspedes ficavam no segundo andar, Dom Henrique no primeiro, meus amigos de Botucatu me convidam para o baile à fantasia. Eu falei, não trouxe fantasia, vou dormir. Às 11h30 da noite, desço para tomar um copo de leite, passo em frente ao quarto do padrinho, vejo aquela batina maravilhosa, e falo, quem diz que eu não tenho fantasia? E lá vou eu, fantasiado de arcebispo. No dia seguinte, estou na missa, Dom Henrique celebrando a missa, e aí, na hora da comunhão, naquela época era em latim, ele só fala, porque os confetes caíam durante a missa. ele só fala, vou falar com o seu pai. A próxima historinha vai estar no filme que vocês vão ver, está sendo filmado hoje, estão todos gravando em Nova York, são cerca de 60 pessoas na produção. essa história, eu peço desculpas, senhoras, porque essa história está no filme, mas eu vou contar. O ator que está fazendo o meu papel é o Alexandre Nero, está fazendo um trabalho maravilhoso. Como vocês podem ver, eu não escolho gente feia para fazer o meu papel. E aí, essa história aconteceu. Quando eu tinha 18 anos, eu ganho um concurso internacional, começo uma carreira vertiginosa, começava logo com um concerto em Cartagena, na Colômbia, de lá eu ia para Londres, Paris. E essa história foi uma lição de vida para o resto da vida minha. Nunca mais agredi uma sociedade local. Quando eu desço em Cartagena, tomo o táxi, e eu era tão focado no piano que eu era virgem. Só pensava em estudar piano. Até que eu começo a ver as moças do trotoar, falo para o motorista, e eu creio que para as relações de Brasil e Colômbia é muito importante que eu tenha um diálogo, o motorista olhava para mim. Eu falava, um diálogo intelectual que pode ser... O motorista olhava. Eu falava, desculpa, o motorista falou, mirem, muchacho, não haja broma, já tenho uns cinquenta e pico anos, você está querendo ir no delas putas. Eu falei, se não lhe causar transtorno. Ele falou a primeira vez, eu falei, sim, média hora. Primeiro vamos a um bordel, depois levo ao hotel, e ela o aguardo por média hora. Entro no bordel, a dona me apresenta uma moça, ela me fala... Eu falo, eu sou brasileiro, vamos namorar. Ela fala, brasileiro, para namorar, me leve a Brasil, para quedar em Cartagena, 35 dólares. Logo depois, eu vou para o motorista e digo, vou ficar por aqui, meia hora depois. Fiquei lá quatro dias e quatro noites. Quando os músicos me vinham, falavam, Juan Carlos, adonde está hospedado? Eu falava, tenho parentes aqui em Colômbia, adios meu. No dia do concerto, elas veem a minha foto no Jornal Universal e falam, Juanito, você é o pianista? Sim. Queremos ir ao concerto. Eu falei, sem problemas. Aí, eu de tarde vou para o teatro, levo a minha casaca pendurada, passo pelo bilheteiro, falo, mirem, meus parentes virão. O bilheteiro fala, esse muchacho bracininho é de unumilidade, com parentes aqui em Cartagena, camarote do lado do bispo e do governador. em vez de cinco vieram umas quinze. Quando eu dou o primeiro acorde, eu escuto, dale Juanito. Eu falei, meu Deus, pararam de gritar depois de trinta segundos, um minuto. Para mim foi um vexame, mas o concerto foi um sucesso. E a última historinha. Quando eu perdi a mão direita, conforme eu disse, comecei uma carreira com a mão esquerda. Com a mão esquerda, corre a Europa, a Ásia. Mas, depois de três anos, um tumor também eliminou a mão esquerda. Foi quando, aos 64 anos, com tudo perdido, que eu tenho um sonho, depois da 19ª operação, os médicos me dizem, nunca mais você vai poder tocar profissionalmente piano. Aí parecia que o mundo tinha caído. Mas tem um sonho com um grande maestro que diz, João, vai estudar regência. No dia seguinte, às sete horas da manhã, tomei a primeira aula de regência. Já foram mais de 1.400 concertos, quase 1.500, que eu saiba. E, como eu falei, em todos os grandes teatros brasileiros, nas periferias, presídios, tudo. E fazendo um trabalho de responsabilidade social, trazendo crianças para esse universo fantástico da música clássica. Mas eu digo que a responsabilidade social começou por causa de um jovem que chegou para mim, eu já estava regendo, fazia cerca de seis meses, chegou para mim e falou, maestro, me arrume 10 reais. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu estou com fome. Eu falei, mas você tem talento para a música. Eu vou criar uma baquiana jovem e você nunca mais vai ter que pedir 10 reais. E aí ele formei a baquiana jovem. E na responsabilidade social, eu tenho, nas visitas à FEBEM, um jovem que já tinha tido a liberdade aos... Numa segunda-feira, veio com um pai que pediu para que ele ficasse até quinta-feira preso somente para falar obrigado. E esses mesmos jovens deixaram na porta da minha casa uma carta no Natal escrito, que já estavam com liberdade assistida. A música venceu o crime, tinha o maestro. Eu não sei se eu contei a história do... Não contei a história do pai de santo, né? Quando, mais antes de eu tentar recuperar a mão para voltar, eu comecei... Quando eu só tinha a mão esquerda, eu comecei a ir fazer turnês com a mão esquerda, passei por vários médicos em vários países. Todos diziam que não tinha nada a fazer. E eu comecei a ir na igreja, que eu acredito numa força superior e numa força interior. Mas o milagre não aconteceu. Finalmente, fui parar num pai de santo. O pai de santo me examinou com um gorro. Falou, qual a mão? Eu falei, a direita. Ele falou, a direita é mais fácil. Eu falei, mas que bom, meu Deus. Passou óleo na mão, óleo no braço. Finalmente, ele falou, pai João, nunca errou na vida, meu filho. Em um ano, a tua mão está igualzinha a outra. Um ano depois, fechou a esquerda. A única pessoa que não gosta que eu conto essa história é a minha mulher, porque quem apresentou o pai de santo foi minha sogra. Mas qual foi o dia mais importante da minha vida? Foi quando eu, no Faustão, falei, sábado que vem vou fazer minha estreia como maestro no Carnegie Hall. Na primeira parte, vou reger. E, na segunda, mesmo com dois dedos, quatro dedos, vou tocar piano, peças lentas, num teatro onde eu toquei tantas vezes. E eu, dois brasileiros... Mas, se sair bem, no final, eu farei o hino nacional brasileiro. Chego em Nova Iorque, o teatro lotado com orquestra. Só que dois brasileiros que viram no Faustão pela Globo Internacional, compraram, no Câmbio Negro, dois ingressos e foram com duas bandeiras do Brasil, o que é proibido no Carnegie Hall. Faço a primeira parte, sai como eu quero. Faço a segunda no piano, sai como eu quero. Volto para o bis e eu falo para a orquestra. Hino nacional brasileiro. Fizemos o hino. Quando acaba o hino, eu olho para a plateia e vejo duas bandeiras do Brasil. E foi um momento da minha vida que eu agradecer a Deus por continuar na música e por ser brasileiro. Esta era a mensagem que eu queria transmitir a vocês. Mas, no piano, ainda agora, sábado que vem, tem na Sala São Paulo, tem sábado e terça-feira mais dois concertos na Sala São Paulo, realizando cerca de quase 200 concertos por ano e quase todos gratuitos em praças para mostrar a democratização da música clássica. Mas nunca abandonei meu velho companheiro, o piano. Razão pela qual eu chamo o Quinteto da Baquiana para tocar uma peça da maior importância na minha vida, Cine Paradiso. Cadê o Quinteto? Ah, está entrando aqui. Graças. Obrigada, spike. Aplausos. Pat кат Cherny A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.